Na última quarta-feira foi feita a inauguração oficial do campus da UFG em Aparecida de Goiânia, juntamente com o prédio da Faculdade de Ciências e Tecnologia, com as participações de inúmeras autoridades. O deputado federal Rubens Ottoni sempre foi um entusiasta pelo projeto, que começou há 10 anos. Na realidade, o campus vinha funcionando, mas com a utilização de um prédio cedido pela UFG. Para o deputado Rubens Ottoni, essa foi uma grande conquista. Sem dúvida, foi uma grande conquista para o estado de Goiás a inauguração do novo campus da UFG no município de Aparecida de Goiânia, que aconteceu na última semana, com a presença de representantes do governo federal e também da nossa reitoria, representada pela reitora da UFG, a professora Angelita. Este novo campus está situado em Aparecida de Goiânia, uma área de mais de 500 mil metros quadrados. Ali já abriga a Faculdade de Ciência e Tecnologia, que tem quatro cursos. O curso de Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia de Transportes e também o curso de Geologia. Só para vocês terem ideia, lá o espaço abriga cerca de 20 laboratórios, tem salas de aulas, setores administrativos, auditórios, tudo para dar condição para esses quatro cursos. Na Faculdade de Ciência e Tecnologia também já abriga o programa de mestrado profissional em Administração Pública e também o programa de mestrado profissional em Engenharia de Produção. Então há conquista muito grande na medida que agora entregamos oficialmente o prédio, o novo prédio da faculdade, esse novo campus, dando condição para que a Universidade Federal cumpra cada vez mais o seu papel de garantir a educação pública, gratuita e de qualidade, principalmente à população, às famílias mais necessitadas. Rubens Ottoni é deputado federal pelo PT. Notícias